Olá, sejam bem-vindos. A TV Belo está no ar. Somos o maior do estado, um dos maiores do Nordeste e já atravessamos o mundo. Vamos conhecer agora dois descendentes de japoneses que moram nos Estados Unidos e que escolheram o nosso clube para jogar uma bolinha enquanto passam as férias em João Pessoa. O Botafogo rompe barreiras e estamos aqui com dois jogadores que moram nos Estados Unidos mas vieram conhecer o Belo e jogar um pouco aqui, Caden e Tyler. Oi. A gente vai começar perguntando para eles o que eles estão achando do Botafogo. Ela está dizendo o que vocês estão achando do Botafogo. Eu gosto. Está dizendo que ele está gostando muito, que é uma experiência muito boa e que todo mundo está sendo muito legal com ele. Vamos dizer o Botafogo. Basicamente o mesmo. A mesma coisa. Vocês é a primeira vez no Brasil, certo? O que você está achando de João Pessoa? O que vocês estão achando de João Pessoa? O que você está achando de João Pessoa? Eu realmente gosto. Eles estão gostando muito boa e gostando da praia também. E você, a mesma? Sim. Eu quero que vocês contem um pouco da história de vocês lá. Como é que eles convivem com o futebol lá nos Estados Unidos? Eu comecei quando eu era 2 ou 3 anos e não parou ainda. Estava jogando ainda. Como é para vocês jogar em um time que não fala a mesma língua de vocês? Então, como é para vocês jogarem em um país que não fala a mesma língua de vocês? É só difícil entender o que eles estão dizendo. Isso é difícil entender o que eles estão falando. Vamos viver ela! Como é essa experiência de trazer os filhos para conhecer o futebol brasileiro? Ele disse que está sendo uma grande experiência de trazer os meninos para cá. Eles conhecem eles, que gostam muito de futebol. Dizem que o povo aqui foi muito hospitaleiro com eles e que estão gostando muito daqui. Vamos subir Belo? Isso! Vamos subir Belo! Obrigada! Você é bem-vindo! É seu primeiro trabalho com o técnico Evaristo. Mas Claudinho, preparador físico do Belo, tem uma vasta carreira e veio contar um pouco da sua história para a nossa TV Belo. Torcedor do Belo, hoje a gente está aqui com Claudinho, preparador físico, direto de Indaiatuba para o Botafogo. Claudinho, eu queria primeiro que você dissesse como foi que você começou nessa área do futebol. Bom, como todos, como toda criança, adolescente, com o sonho de ser jogador, né? Eu não tive tanto sucesso como profissional. Passei por todas as categorias de base no clube da minha cidade, que é o Primavera de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Joguei, passei por alguns clubes profissionais. Em 2000 eu resolvi parar de jogar futebol. Comecei a trabalhar, comecei a estudar, né? Fui fazer faculdade de educação física. Em 2005, quando eu acabei me formando, eu saí para o São Bento de Sorocaba e ali eu iniciei minha carreira como preparador físico principal e do profissional, né? E depois eu trabalhei bastante no interior de São Paulo, Ituano, Guarani de Campinas, Rio Branco de Americano, União Barbarense, Ferroviária. Foram vários clubes ali no interior de São Paulo. Aqui no Nordeste eu trabalhei em 2011 e 2012 no CRB. Inclusive em 2011 no CRB a gente conseguiu o vice-campeonato brasileiro da Série C, que é essa divisão que nós estamos disputando aqui. Foi um orgulho para nós naquela ocasião. Estamos tentando buscar aqui também, quem sabe? Claudinho, você que foi jogador e passou para ser preparador físico, como é esse processo até esse outro lado profissional? De muito estudo, né? Eu acho que ter passado um pouco, vivenciado o que os atletas sentem no dia a dia, foi importante, né? Mas sem a ciência, sem o estudo, sem a formação acadêmica, isso não seria possível, né? Então é uma união de tudo. Eu acho que ter estado um pouco dentro do campo me ajuda, às vezes entender um pouco a cabeça do atleta. Mas a ciência, ela é importante, principalmente hoje no futebol, né? Que é uma evolução muito grande na questão da parte física. Hoje nós temos a evolução da intensidade, ela foi para mais de 30% nos últimos 5 anos, 6 anos, né? Então administrar tudo isso, eu acho que foi importante ter essas duas eventos, né? A parte teórica e a parte prática também da coisa. Fala um pouco para a gente, como é o seu trabalho aqui? Qual é a maior dificuldade que você acha em ser preparador físico? Eu acho que o mais difícil trabalhar no grupo de futebol são 30 atletas individualmente diferentes, né? São posições diferentes, então controlar toda essa carga, né? Hoje nós temos ferramentas como aqui no Botafogo nós temos GPS, né? Que nos auxilia na questão da carga de treino e de jogo. Nós temos aí o first beat também, que o Marcos nos ajuda nessa questão, né? Então a gente consegue ter também o marcador de carga interna do atleta, né? Que é o first beat da frequência cardíaca, da intensidade. E nós também conseguimos ter a carga externa, que é a questão do GPS, né? Então a gente sabe a distância percorrida do atleta. Então munido dessas informações, a gente consegue diagnosticar como está cada atleta. E também transmitir para a comissão técnica, para o treinador, como cada atleta se encontra. E onde a gente vai atacar as suas deficiências, as suas virtudes, otimizar as suas capacidades, controlar melhor o treino, né? Às vezes tem atleta que vai demorar um pouco mais para recuperar, porque é uma questão individual, né? Ou a exigência do próprio jogo também. Então tudo isso, todas essas informações, essa é a maior dificuldade, né? Juntar todas essas informações. Hoje o futebol ele é multi e interdisciplinar, né? Não tem como a gente... Ah, é só o preparador físico, é só o treinador. Não, hoje a gente tem várias disciplinas envolvidas no futebol, como temos análise de desempenho aqui no Botafogo, a parte de fisiologia que fica com o Marcos, né? Tem a parte de nutrição que é com o Tião. Então todas essas áreas envolvidas, dando informação, municiando o treinador, toda a comissão técnica para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Acho que esse relacionamento, estreitar todas essas informações e transmitir isso, é o que traz sucesso para o futebol hoje em dia. Uma outra área importante também é a questão da fisioterapia, né? Hoje em dia ela tem nos auxiliado muito nessa questão e aqui a gente tem um departamento muito competente com o doutor Wellington, enfim, o Romo e os demais fisioterapeutas, né? Trabalhando e se dividindo nos horários. Então sempre que a gente precisa otimizar uma questão de alguma recuperação de um atleta, uma dor mais pontual, né? Uma questão a gente tem a parte aqui dentro da fisioterapia, mais manual, e tem também a parte clínica que os atletas fazem fora daqui. Então todo esse contexto nos ajuda a otimizar e melhorar a recuperação dos atletas. Claudinho, e como está sendo essa sua experiência pela primeira vez com o Pisa e com o Thiago Carpinho? O Thiago foi meu atleta, por incrível que pareça, lá no Primavera em Dayatuba, ele estava começando a carreira dele, eu também, claro, estava começando a minha, né? Então tivemos o privilégio de trabalhar junto, depois ele seguiu o caminho dele. O Evaristo, por estar em São Paulo, de se enfrentar várias vezes ali, né? De termos amigos em comum. Tem sido um trabalho muito bom, tem uma filosofia muito interessante do Evaristo, que é uma questão da filosofia de que façam que os atletas entendam o que é uma pressão na bola, fechar espaço, né? Circulação, então tudo isso dentro de um método de jogo, né? E o que tem sido muito interessante no trabalho junto com o Evaristo, com o Thiago, e do restante da comissão é isso, é desenvolver o atleta através do jogo, desde o jogo menor até o jogo maior, né? E colocando essas ideias de jogo dentro dos atletas, né? Da cabeça dos atletas, fazendo com que eles entendam isso, então construindo no dia a dia esse conhecimento, tem sido muito interessante esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Claudinho, só para encerrar aqui, o que você diria para os torcedores do Belo, que estão aí esperançosos com a classificação e com o acesso à Série B? Desde o início, quando nós chegamos, né? Nós tínhamos uma meta, toda a comissão técnica, os atletas estão entendendo, né? A equipe vem crescendo num momento oportuno da competição, não vai faltar empenho, dedicação, garra, uma entrega total dos atletas, né? Estão preenchendo todos os espaços, lutando por cada metro de campo, lutando por cada bola, encarando o espírito de um brasileiro de Série C, que é difícil, com a qualidade individual e técnica do nosso time. Eu acho que é esse espírito. A torcida tem nos apoiado e nos ajudado bastante, teve no treino aqui, eu acho que é isso. É estar buscando a cada dia essa unidade entre time e torcida para que a gente crie um ambiente positivo e a gente primeiro buscar a classificação e na sequência, com a graça de Deus, a gente conseguir esse acesso que é tão sonhado para o Botafogo e para todos nós, né? Vamos dar uma pequena pausa e já já voltamos! Visite a loja Belo Mania e adquira produtos da linha Carilu, como camisas oficiais 1º, 2º e 3º padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade que está localizada na Orla de Tambaú, de segunda a sábado, das 9h às 20h. E não fechamos para o almoço! A CIDADE NO BRASIL Aproveitando a presença de um ex-jogador na Maravilha do Contorno, que fez história com a camisa do nosso clube, batemos um papo com Soares, o matador de tri. Soares, conta um pouco dessa sua história aqui no Botafogo. Olha, nós chegamos aqui, né, 79 para 80, meio desacreditado. Mas, graças a Deus, a direção fez por ONU fazer um plantel de atletas profissionais, certo? A ONU não tinha condição financeira excelente, como praticamente hoje todos os clubes têm patrocínio, naquela época não existia. Tivemos um treinador de coragem, um treinador que foi atleta profissional, muito capacitado, e nós fizemos por ONU fazer uma família dentro do Botafogo, nos anos 80. Nós tivemos essa sorte, essa felicidade, graças a Deus. Fizemos história, até hoje ainda temos. Onde nós passamos, o pessoal ainda procura saber qual foi o ONU, onde foi que fez o gol, qual foi o dia, qual foi a hora. E nós estávamos conversando e explicando para aqueles torcedores, que na época ainda eram crianças. Tem muitos hoje aqui, torcedor do Botafogo, que não tinham nem nascido da ONU. Principalmente o presidente atual eu nem conhecia, conheci agora do ano passado para cá, já era torcedor mirim. Mas graças a Deus, isso aí juntou uma família que está dando continuidade nessa história que o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro dos anos 80. Então, isso é muito graficante para a gente que participou dessa história e continua participando. Como é para você voltar aqui na Maravilha? Mudou muita coisa, né? Ah, mudou demais. Mudou até porque aqui não tinha campo de treinamento. Nós treinávamos no Roja ou então no Almedão. A gente só fazia coletivo. Agora, o demais trabalho da semana era lá no Roja, onde a gente fazia por onde dar a volta por cima, passar por cima de todas as dificuldades, dentro das condições da direção na época. E assim foi por onde a gente chegamos ao caminho certo onde nós fizemos naquela campanha dos anos 1980. E reencontrar aí esse pessoal, relembrar a sua história? É gratificante, né? Jogadores, inclusive, tem alguns ainda que jogaram comigo, como o Magno, jogou comigo, quem o Botafogo fez a parte, certo? O Silvinho, eu tive a oportunidade ainda de jogar no ABC com o Silvinho. O Humberto, certo? O próprio Lauro jogou comigo no América. Nós fomos tri campeão no América. E tem alguns que fez parte do Botafogo depois da minha saída, mas que continua trabalhando. Tenho uma grande amizade com o Osto Lobo, né? E o Silvinho, que nós não jogamos praticamente juntos, mas nós já participamos de campeonatos veterano, essas brincadeiras de ex-atleta. E aí a gente vai fazendo amizade, vai juntando e vai aumentando a cada tempo que se passa, aumentando essa amizade. Hoje a gente vê a seleção jogar, os times que vão jogar. Os jogadores vão jogar no domingo à tarde, no domingo à manhã estão todos dentro de um salão de beleza, querendo ser modelo, manequino, ninguém sabe. Só não quer ser jogador de futebol, né? Você vê os jogadores descendo do ontem, com uma hora do jogo, e todo mundo escutando o som. Não se liga no jogo que vai participar. Na nossa época, não. A gente vinha praticamente mudo. Conversava um com o outro, que vinha junto ali, combinando a jogada, o que ia fazer, o que não ia fazer. Hoje você não vê mais isso aí. Só vê eles ganhando dinheiro e jogando pouco. A gente jogava muito e ganhava pouco. Então eram as coisas do futebol, da época passada para hoje. Mas vai chegar a nossa época ainda, daqui a 20, 40 anos, vai chegar praticamente a nossa época também. Muitos jogando e ganhando pouco. Então era isso que a gente fazia por onde a gente tem alegria. A gente era igual passarinho, jogava só pela comida e água. E ainda achava bonito, ainda dava risada. Ainda era feliz. Hoje em dia eles ganham muito e não são felizes, porque não tem resultado. Foi um prazer, eu tenho 53 anos. Foi a maior alegria ver aquele gol no Flamengo. E eu me lembro, como hoje eu fui para o aeroporto e fizemos aquela carreata, vocês na frente e a gente belo. E eu tenho orgulho de ser Botafogo. E tenho orgulho de você ter feito um gol no meu maior inimigo, que é o Flamengo. Enquanto você tem orgulho, eu tive a alegria de fazer. Não só no Flamengo, mas como nós fizemos aqui também no Internacional. Lá nós vencemos o jogo de 2x1 com o meu e o de Zé Eduardo. Aqui nós vencemos 2x1 com o outro de Zé Eduardo e o outro foi o meu. Então inverteu as coisas. Então naquele jogo do Flamengo, uma coisa que eu ia contar, era para chegar aqui 3 horas da tarde, chegamos de 10 da noite. A torcida foi encontrar a equipe na divisa Paraíba com uma pessoa. Não tinha como, quem fosse daqui para lá tinha que parar, que esperar a passeata dos torcedores passar. Quem vinha lá para cá tinha que encontrar. O Caissara e dois jogadores que eram de Pernambuco ficaram em Recife e nós vinhamos para uma pessoa, quase que não chegávamos. Amanhecemos o dia dentro do rosto e a torcida subindo em cima, querendo abrir janela de rosto. Mas nós sofremos, mas foi um sofrimento de alegria. Muito bom. Estamos classificados para o Mata Mata rumo à Série B. Muito obrigada a você, torcedor, que esteve ao nosso lado o tempo todo, sendo o nosso décimo segundo jogador. Agora precisamos da sua torcida e vamos subir, se Deus quiser. E o programa de número 29 chega ao final. Se inscreve, curta e compartilhe o nosso canal. Tchau! De novo? No começo? Tenho certeza? Não, mentira, que escolheram. Podem? Somos o maior. Intervalo, fica feio? Pode. Soares não, Soares, o Matador do Estrinho. Já? Já? Tchau!